O que eu tentei mostrar nessas duas séries? Um pouco como o modelo de desenvolvimento americano, que começamos a ver semana passada, com aqueles traços gerais, como esse modelo é muito dependente e muito vinculado à indústria da guerra. Quer dizer, é um modelo que se volta para o exterior depois de 1945 com uma força tremenda, investe na guerra e depois a guerra começa a tomar conta do organismo. Viciou. Para voltar não tem mais gente. Só quando tiver uma crise de abstinência, quando tiver muito tratamento e muito sofrimento. Muito sofrimento. Para reverter isso aqui, eu diria que só uma tragédia. É difícil isso aqui ocorrer sem uma coisa muito dolorosa. Vai ser dolorosa para ocorrer e quando ocorrer vai ser mais dolorosa ainda. Porque vai ter que reverter toda a economia, toda a indústria, todo o padrão de consumo, todo o modo de vida americano. É uma sociedade que, como eu disse para vocês, gasta três vezes mais energia do que qualquer país europeu por indivíduo. Gasta muita energia. Que joga muita coisa fora. É uma sociedade de desperdício. O que Nova Iorque joga no lixo, alimenta a África inteira. É mais ou menos... Não é irreal dizer isso. O que Nova Iorque joga no lixo, alimenta a África subsaariana inteira. Toda a África, chamada África pobre inteira. É uma sociedade baseada nisso. Não é desperdício, né? Então, para corrigir isso, vai ser muito, muito difícil. O Hegel tem um comentário na sua Filosofia do Espírito que é assim. A história da humanidade é um grande romance. Os momentos felizes nesse romance, os capítulos felizes nesse romance, são páginas em branco. Não tem. A história é movida a dor. Muita dor, muito sofrimento, há tragédias.